Salve Frei Galvão, todo dia é dia de santo. 15 de outubro, Santa Teresa de Ávila, Virgem e Doutora da Igreja. Com grande alegria celebramos hoje a vida de santidade daquela que mereceu ser proclamada Doutora da Igreja, Santa Teresa de Ávila, também conhecida como Santa Teresa de Jesus. Teresa nasceu em Ávila, na Espanha, em 1515 e foi educada de modo sólido e cristão. Aos 20 anos, ingressou no Carmelo de Ávila e ali viveu por 20 anos, apegada às criaturas, aos parentes, às conversas destrutivas, e assim como ela mesmo disse na sua autobiografia. Um dia foi profundamente tocada ao ver uma pequena imagem do Cristo flagelado e a partir desta experiência assumiu a sua conversão, voltando às origens da espiritualidade carmelita. Foi grande amiga do seu conselheiro espiritual, São João da Cruz, também doutor da Igreja, místico e reformador da parte masculina da Ordem Carmelita. Por meio de contatos místicos e com a orientação deste grande amigo, iniciou, aos 40 anos de idade, já com a saúde abalada, a reforma do Carmelo feminino. Conseguiu fundar mais de 32 mosteiros, além de recuperar o fervor primitivo de muitas carmelitas, juntamente com São João da Cruz. Santa Tereza deixou-nos várias obras grandiosas e profundas, principalmente escritas para suas filhas do Carmelo. O Caminho da Perfeição, Castelo Interior e outros. Morreu em Alba de Tormes, na noite de 15 de outubro de 1582, aos 67 anos. E em 1622 foi proclamada santa. O seu segredo foi o amor. Teve sofrimentos físicos e morais antes de morrer. Uma de suas últimas palavras foi Senhor, sou filha de vossa Igreja. Como filha da Igreja Católica, quero morrer. No dia 27 de setembro de 1970, o Papa Paulo VI concedeu-lhe o título de doutora da Igreja. Oração Ó Santa Tereza de Jesus, vós sois a mestra da oração e nos ensinais a rezar conversando com Deus. Ajudai-nos a rezar com fé e confiança, sem nunca duvidar da bondade divina. Ajudai-nos a rezar com inteira conformidade de nossa vontade com a vontade de Deus. Amém. Santa Tereza de Ávila, rogai por nós. Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus. Até amanhã. E o amor de Cristo nos uniu. Amém. 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 Amém.